Ainda mais agora, que a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná confirmou casos que estão sendo monitorados em Foz do Iguaçu. Um caso foi confirmado, é isso Fidel? Wagner, o primeiro caso registrado de febre maculosa aqui no Paraná foi em Itambaracá, cidade que fica na região norte aqui do nosso estado e esse caso foi registrado em 2006. O caso mais recente foi esse ano. Em janeiro, uma criança de 6 anos aqui de Foz do Iguaçu contraiu a doença. Desde 2018, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, já são 42 confirmações da doença em todo o nosso estado. E no ano passado, duas pessoas morreram vítimas da febre maculosa, as duas eram da cidade de Ribeirão Claro. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, o mesmo carrapato que costuma infestar principalmente animais silvestres, mas também animais domésticos, como gatos e cachorros. Geralmente, os sintomas são dores de cabeça, febre e manchas pelo corpo. Por isso, é recomendável que se alguma pessoa tiver alguns desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Wagner. E não faça automedicação na Fidel, que é extremamente perigoso. 6,30...